Meus amigos, Alexandre Leps aqui, tendo pra vocês mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre Assassin's Creed. Pra mim, tem algo muito interessante por vir, tá? E a gente vai acabar falando um pouquinho também da franquia. Vocês devem ter visto que a Ubisoft oficializou o próximo Assassin's Creed. Ele se chama Assassin's Creed Mirage. Ele vai ter uma revelação oficial no próximo dia 10 de setembro, às 4 da tarde, tá? Eu vou estar em viagem, tô de férias. Talvez vocês vão ver menos vídeos esse mês aqui, porque, por conta disso, no dia do anúncio eu vou estar em viagem, mas ficarei de olho, tá? Mas a gente já tem algumas informações muito interessantes sobre esse jogo, que quem trouxe é um leaker de Assassin's Creed já conhecido. O nome dele é Jonathan, tá? Qual o panorama geral do Assassin's Creed no momento, pessoal? No início do ano, a Bloomberg tinha dito que a Ubisoft estaria trabalhando em um novo jogo da franquia Assassin's Creed de escopo menor e mais voltado pra origem, né? Para os jogos clássicos. Vocês devem se lembrar que os jogos recentes aí, a última trilogia, o Assassin's Creed Origins, Odyssey e Valhalla, eles meio que fugiram daquela fórmula clássica, né? Eles inseriram ali elementos de RPG, fizeram jogos com escopo gigantesco, né? Grande até demais, né? Assim, na minha opinião, esses jogos Assassin's Creed, muitas vezes eles deixam de participar de uma disputa de game do ano, deixam de estar ali no holofote por conta desse foco da Ubisoft em focar em quantidade e não qualidade. Ao invés de fazer um jogo assim, bom pra caramba, fechadinho, com a história bonita, que dá vontade de jogar, rejogar, eles preferem fazer um jogo que é quase infinito, né? Eu joguei gigante, mapa enorme, acaba tendo muito conteúdo ali que, sabe? Você fica pensando, meu Deus, vale o tempo ou não vale? Entendeu? Então, eu acho que o maior problema dessa trilogia e desses jogos mais recentes é esse foco mais em quantidade. Eles fazem os jogos mais pensando em expandi-lo, né? Deixar um jogo contínuo, apesar dele ser solo. E aí a pessoa vai jogando ali o ano inteiro e de alguma forma ele começa a consumir, né? Armaduras, gastar com micro transações dentro do jogo. Vai comprando as expansões que vão saindo também, né? Tudo bem, é uma forma de abordagem aí, mas jogos com um escopo menor tem ali também o seu mérito, são mais fechadinhos, né? Mais direto ao ponto, sem aquele tanto de conteúdo linguiça e por aí vai, né? E agora que a gente tem o Mi Rage oficializado, confirma o que a Bloomberg estava falando, né? De que eles estariam trabalhando em um jogo que era mais puxado para os jogos clássicos e um jogo de menor escopo, o que é excelente. E aí o Jonathan, que é o leaker, o que ele trouxe de informações, né? Ele falou que o Assassin's Creed Mi Rage, ele vai se passar em Bagdad, apenas Bagdad, tá? E a cidade, ela vai ser dividida em quatro regiões. E essas quatro regiões, aparentemente, vai ter uma espécie de chefe, um boss para cada uma delas, tá? E disse também que o jogo vai ser muito focado no parkour. Ele vai puxar... Vocês devem estar rindo, né? Porque todo Assassin's Creed tem parkour. Mas veja bem. Esse jogo, ele vai ser mais puxado porque foi esse jogo que vocês estão vendo na tela, que é o Assassin's Creed Unity. Unity, pra mim, foi o melhor jogo de Assassin's Creed da geração PS4. Dessa geração que recebeu aí o Valhalla, né? Origins, Odyssey, Valhalla. E mais alguns que até fugiu o nome aqui agora, tá? Mas pra mim, Unity foi o melhor jogo, cara. Ele é muito bom esse jogo. Ele teve um lançamento muito conturbado, cheio de bugs, né? Mal otimizado. Mas em questão de um mês aí, um mês e meio, a Ubisoft já tinha deixado o jogo bem redondo, tá? Eu joguei o jogo um pouco depois que já tinham lançado vários pets e arrumado muita coisa. É um jogo excelente. Continua excelente. Se você não jogou, jogue. Inclusive, ele está no serviço da Plus Extra, né? Que é aquele segundo nível de assinatura da Plus, tá? E parece que eles vão tentar voltar mais pra mecânica do Unity. Por quê? O Leaker, ele confirmou... Confirmou não, né? Ele afirmou nas suas informações privilegiadas que vai voltar até a mecânica de densidade de NPCs ali no mapa, né? No Unity, como ele se passa na Revolução Francesa, ele tinha uma densidade de NPCs muito grande nas ruas e isso era muito legal. Você andava ali pelas ruas de Paris e tal, e cara, a galera protestando, você sentia a atmosfera ali da Revolução Francesa. Ali, ó, ali, deu pra ver de relance ali atrás da grade. Olha o tanto de gente que tem, tá vendo? Uma população, a galera mesmo protestando. Tudo bem que teve alguns problemas de performance, né? É um jogo de 2014, olha a quantidade de pessoas. Isso é muito da hora, gente. Eu adorei esse jogo. Ele é muito bom ainda. E eles vão voltar, tá? Trazer essa densidade de NPCs, de pessoas populando as ruas nesse Mi Rage, o que eu achei muito da hora. Pra mim, eles estão tentando retornar ali ao que foi a base do Assassin's Creed Unity, que foi o melhor jogo, cara. Aí, o parkour desse jogo é o melhor parkour que tem também. Ele é muito bem bolado, ele é muito bom, ele é muito dinâmico. Você vai colando nas coisas assim e se movimentando numa praticidade, cara, que os outros jogos não fazem tão bem quanto foi feito no Unity, tá? Então, vai ter muito parkour, o que diferencia um pouco dessa trilogia recente, que perdeu um pouco disso, né? E voltando mais aos clássicos, tá? Vai voltar as facas que você pode lançar, né? Pra poder matar os inimigos e tal, no stealth. Vai voltar locais pra você se esconder no teto também, tá? Então, ele tá voltando a uma pegada mais stealth, mais assassino mesmo, o que é muito interessante. Eu gostei muito da arte conceitual do jogo, né? A localização é bem interessante também. Talvez tenha uma ambientação meio Origins da vida, mas ao mesmo tempo Prince of Persia da vida também. E... Bagdá, né? Bagdá é um bom lugar, cara. Uma boa escolha pra se passar um jogo, tá? Eu gostei muito de tudo que ele trouxe, tá? Vai ter alguns efeitos de slow motion, quando você tá assassinando, por exemplo, faz um assassinato aéreo, coisa de cima. Tudo leva a crer que eles estão voltando para o molde dos Assassin's Creed clássicos, tá, pessoal? E eu achei isso muito bom, porque Assassin's Creed tá nessa pegada aí que eu comentei, né? De ser um jogo semi-infinito, cara. E eu acho que se o Ubisoft capricha mais em fazer um jogo um pouco mais fechado, menor escopo, história boa, jogabilidade boa. Cara, Assassin's Creed tem tudo, apesar da fórmula já estar aí sendo utilizada há tantos anos, eu acho que eles conseguem ainda explorar bem e pode estar entre os jogos de destaque do ano, tá? O Valhalla, ele entrou entre os melhores jogos do ano que ele foi lançado, só que esses jogos, geralmente, eles recebem notas padrão desses mundos abertos, desses mundos abertos que são, sabe? Esses mundos abertos que não revolucionam muito, que fazem, que seguem uma receita e entregam aquilo ali, todo mundo já sabe o que é e não tenta fazer nada de muito novo. Pois é. Eu acho que jogos um pouco menores, com escopo menor, podem tornar essa experiência melhor e podem, no geral, ter uma avaliação do público, uma avaliação geral mais interessante, podendo figurar aí, quem sabe, até entre jogos, os principais jogos do ano, né? Quem sabe entrar no Game Awards, por aí vai, tá? Mas vamos ver, pessoal. Assim, as informações que o Jonathan trouxe me chamaram muita atenção e se for isso mesmo, se voltar pra essa... essa pegada que foi Unity, pra mim foi um jogaço, cara, com certeza jogarei, vou criar conteúdo aqui também pro canal, tá? E como vocês estão vendo de fundo aí, que jogo bem feito, né? Muito, muito bom. O que vocês acham disso, pessoal? Vocês preferem Assassin's Creed nos moldes Action RPG atuais? Ou vocês preferem o modo clássico? Gostariam de ver Assassin's Creed com escopo menor? Ou preferem esses jogos, assim, quase infinitos mesmo? Igual a Ubisoft tá fazendo atualmente? Comentem aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar a sua avaliação, que é importante demais. E se quiser apoiar o nosso canal, tem a abinha de membros aí, tá? As opções pra apoiar são bem acessíveis, dá uma olhadinha. Eu sempre deixo uns links da Amazon também. Quando você for comprar qualquer produto na Amazon, vem aqui no canal, acessa qualquer vídeo, vai na descrição e acessa a Amazon por um dos links. Qualquer compra que você fizer lá, automaticamente eles sabem que vocês foram indicados por mim e isso ajuda muito também. E tem um valeu demais que é um joinha monetizado aí do YouTube também que ajuda muito, tá bom, pessoal? Então, é isso. Se puder me dar uma moral lá no Instagram, Flapshunter, Twitter, Flapshunter também. Mas é isso. Até o próximo vídeo, então. Valeu e fui!